Porque é dos pequenos que eu me alegro Oh glória, naquele dia Deus levanta Davi como trombeta na terra Oh glória, Deus está dizendo, oh Jeremias Alguém olhou pra você e disse, é uma criança, não sabe pregar, não sabe cantar Mas eu vim trazer uma palavra de Deus Oh Jeremias, abre a tua boca Porque eu enxerei, eu enxerei Com as minhas palavras, é quem acredita Lança a mão, lança a mão Hoje Deus levanta o menor Alguém vai ter que ver o que Deus vai fazer no teu ministério Alguém vai ter que ver Deus te levantar na tua casa No teu trabalho, na tua igreja Levante a mão, levante a mão, levante Levante, levante Deus me trouxe aqui pra te dizer Vou belejar Mas não vai prevalecer 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 Obrigado.